Bom, em São Paulo, o governo estadual determinou que a Defesa Civil terá de emitir alertas para desastres naturais na televisão. A partir de agora, o Estado de São Paulo estabeleceu a obrigatoriedade da Defesa Civil emitir alertas de desastres para a população por meio de rádios e TVs regionais. A lei foi promulgada pelo governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e publicada no Diário Oficial do Estado. A proposta surgiu ainda em abril na Assembleia Legislativa e é de autoria do Bruno Zambelli. Segundo a lei que já está em vigor, o alerta de desastre recebido pela Defesa Civil deve ser comunicado imediatamente aos meios de comunicação. Por outro lado, Tarcísio vetou dois parágrafos do projeto de lei. O primeiro dizia que o repasse dos alertas seria realizado pelos meios de comunicação da região onde se encontra a população vulnerável ao evento climático extremo. O segundo parágrafo dizia que a não divulgação ou a divulgação parcial desses alertas de desastres estariam sujeitas à comunicação aos órgãos de fiscalização, que poderiam aplicar sanções. O governo também prometeu em fevereiro deste ano, após chuvas intensas no litoral de São Paulo, que deixou dezenas de mortos, que aplicaria sirenes de alerta para desastres em áreas de risco do Estado. Segundo o governador Tarcísio de Freitas, a instalação desses objetos pode acontecer até fevereiro de 2024.